A igreja, ela tem por obrigação se posicionar, né? O fato de nós sermos igreja, não quer dizer que nós também não podemos nos envolver com a situação do Estado, do Brasil, da cidade. Eu acho que a igreja precisa estar presente. Agora, também acredito que tem limites, né? A igreja, ela não foi gerada para ser uma militante, ela foi gerada para ser uma profeta. É assim, a nossa luta é num outro ambiente. Sim. Então, eu acredito, eu vejo da seguinte forma, quando a igreja se torna mais militante do que um instrumento de Deus na sociedade, ela peca. Sim. Entendeu? De certa forma, né? Existe um limite aí, né? Existe um limite. Até onde a igreja vai, né? Porque, assim, a igreja tem que fazer a parte dela. Eu até, se houvesse mais unidade entre as igrejas, São Mateus seria de Jesus. Porque você já imaginou? Mas em que sentido essa unidade? Nesse sentido de... De realização de eventos, de encontros, como que seria? Não, unidade com relação ao objetivo. 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 Porque, assim, nós fazemos parte de um único reino, biblicamente falando, mas fracionamos em... Em inúmeras denominações. Denominações, aham. Esse é um problema. Sim, sim. Cada um quer cuidar do seu quadrado e a gente acaba perdendo o verdadeiro sentido do evangelho, que é ter um único objetivo, que é implantar o reino na cidade. Sim, sim. O que que acontece? Se houvesse verdadeiramente uma unidade da igreja, não é união, é unidade mesmo, né? Porque união é muitas pessoas juntas. Sim. Unidades é as pessoas juntas se tornando uma só, né? Sim. Se nós nos tornássemos uma unidade mesmo, com o objetivo de implantar o reino, de ganhar a cidade para Jesus, nós poderíamos usar a política em benefício deste reino. Sim. Porque aí, sim, nós conseguiríamos eleger vereadores, não só um, muitos. Sim. Porque nós somos muitos. Uhum. Nós poderíamos eleger um prefeito. Verdade. Por que não? Verdade. Você está entendendo? Só que o problema é encontrar pessoas preparadas para estar nesse nível. Uhum. Pessoas que irão ocupar essas posições e não irão se corromper, né? Sim. Irão permanecer sendo quem elas são em Cristo. Uhum. E trabalhando para a obra de Deus. É, porque nós temos, exatamente, nós temos um propósito, é ganhar a cidade para Jesus. Sim, sim. Nós sabemos que o município tem recurso. Uhum. Nós sabemos que a Câmara é que aprova esse recurso. E, assim, a verdadeira igreja, a intenção dela é servir a cidade. Sim, verdade. Entendeu? É servir a cidade. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Até porque cristãos, pessoas das igrejas estão em todas as áreas, né? Tem cristãos professores, cristãos na saúde, cristãos na educação, cristãos em todas as áreas, né? Que tem sociais. E essas pessoas, elas desempenham os seus trabalhos lá. Mas, muitas vezes, não tem esse contexto, né? De também levar a palavra de Deus. E o que precisa é de... Pode sim haver as questões sociais, mas também a palavra de Deus precisa ser pregada para essas pessoas, né? Sem dúvida. A igreja tem essa missão. Entendeu? Eu não sou contra a política. Eu sou contra a forma que a política é feita. Sim. Entendeu? Porque, assim, se eu assumir um cargo público que posso usar esse cargo para ser igreja naquele lugar, por que eu serei outra coisa? Sim. Verdade. Entendeu? Por que eu não vou me comportar como igreja? Não vou ver como igreja? Por que eu preciso mudar quando eu estou lá? Por que eu preciso me aliar a pessoas que não têm a mesma visão? A ceder concepções que você antes não adotava, né? Exatamente. Por que eu não permaneço sendo igreja lá? Será que eu sou o elo fraco dessa corrente? Ou será que eu sou o elo forte dessa corrente? Sim. Assim, eu acho que a igreja precisa pensar um pouco mais, ela precisa se posicionar, mas precisa mudar a cabeça da liderança.